Olá, voltamos com mais informações do Legislativo Piauiense. A deputada estadual Juliana Moraes Souza, do MDB, revelou que reivindicou da AGESPISA informações sobre a destinação dos dejetos líquidos na região dos tabuleiros litorâneos em Parnaíba, que prejudica o meio ambiente local. Uma reclamação da população, onde a preocupação é enorme porque está havendo um vazamento de dejetos para o rio. Inclusive algumas vegetações já mortas ao leito do rio. E a população está vivendo literalmente numa situação de desprezo pela empresa. Porque são dejetos, fossas e a água não está sendo tratada. O laboratório que foi inaugurado há mais de anos, acho que uns dois a três anos, nunca funcionou. Então, é uma preocupação que a gente tem pela qualidade da água da nossa Parnaíba. O deputado estadual Severo Eulálio, do MDB, solicitou da Secretaria de Saúde do Estado a realização de um mutirão de catarata em Picos. Na nossa região de Picos, nós temos muitas cidades que giram em torno da nossa cidade de Picos. E a demanda por essa realização dessa cirurgia é muito grande. Além de Picos, tem toda a região. Então, nós precisamos de solicitar ao secretário Florentino que ele possa estar preparando esse mutirão para que a gente possa estar levando para a nossa cidade de Picos, para que as pessoas sejam contempladas com esse benefício, que é um benefício tremendo, que trata da visão, é muito importante para todo cidadão. O deputado Rumi Martins reclamou atrasos por parte do governo de repasses de cofinanciamento da saúde do Estado para os municípios. Por sua vez, o deputado João de Deus, do PT, líder do governo na Assembleia, disse que esses atrasos já estão sendo solucionados. A grande maioria, principalmente os pequenos municípios, que necessitam dessa pequena parcela para manter a sua estrutura básica de saúde, tem alguns com mais de um ano de atraso, em média seis meses de atraso. Os prefeitos municipais, reunidos ontem na APPM, decidiram até entrar na Justiça pedindo o pagamento e o repasse desse cofinanciamento, que é um dinheiro importante. O governo está tomando todas as providências, nós tivemos agora o fechamento de balanço do ano de 2017, a partir do momento que reabre o sistema de pagamento do Estado, agora, já a partir do mês de fevereiro, o governo já começou a repassar, inclusive dois meses, tanto de repasse de cofinanciamento, como dos hospitais de pequeno porte, chamada HPP. A partir daí, o governo pretende estar fazendo um repasse de um mês atual e um mês atrasado, para que nós possamos estar com todo em dia. Essa é a programação apresentada pelo governo do Estado. O deputado estadual João Madson, do MDB, reclamou a situação de estradas que dão acesso a municípios do sul do Piauí, problema que prejudica o escoamento da produção. A estrada está em péssimas condições, é uma reivindicação não só do povo de corrente, mas também de racho frio. O escoamento da produção está sendo prejudicado, os negócios que são feitos em corrente também estão sendo prejudicados. Nós estamos pedindo mais uma vez, nós já sabemos que houve uma licitação para a recuperação dessa estrada, então estamos aqui pedindo ao Castro Neto que ele possa imediatamente, que é do nosso partido, do PMDB, atender essa reivindicação, que é de muita importância para a nossa cidade, não só de corrente, como do racho frio, a recuperação dessa estrada. Se já está feita a licitação, dê a ordem de serviço para fazer a recuperação, que está intransitável. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho, recebeu os organizadores do Congresso de Endocrinologia e Metabologia do Piauí, acompanhados do secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. O parlamentar garantiu o apoio do poder legislativo ao evento, que é de âmbito nacional. O doutor Flávio Mello é um dos maiores médicos do nosso país. Eu estou aqui do lado do secretário de Saúde, que está dando apoio integral. Isso é importante para o Piauí, para a nossa medicina, já é a medicina de ponta, avançada, mas é importante, todos os eventos que vem gente de fora, do nosso estado e até do nosso país, é importante que isso aconteça no Piauí. Cada vez mais, quem ganha é o Piauí. Encerramos mais uma edição do Alep Notícias. Estas e outras informações estão disponíveis nas plataformas digitais da TV Assembleia. Você pode acessar o site tvassembleia.org, a fanpage alep.oficial e o Legislativo Pi no canal YouTube. Temos ainda o Instagram TV Assembleia Pi. A TV Assembleia também é digital nos canais 16.1 da TV Aberta. Na Sky é 316.1 e na NET você acessa o canal 7. Muito obrigada e até o próximo Alep Notícias.